O personagem visita um museu e escolhe que tipo de arte quer ver. Conhecerá obras de Michelangelo, Tarsila do Amaral e Picasso. O passeio virtual faz parte de uma aula da Educação à Distância, modalidade de ensino que mais cresce no país atualmente. O Pablo já fez oito cursos EAD. O último foi na Universidade Franciscana, sobre Economia Brasileira, já que no fim do ano deve receber o diploma de Economista. A facilidade. Por exemplo, eu posso chegar e fazer a hora que eu quiser, os horários sou eu que faço, então não tem problema contra isso. Basicamente, mais justamente é pela flexibilização, por exemplo, do teu estudo. Tu te programa, tu faz da maneira que tu puder fazer e assim, acho que essa é a vantagem do curso. O Pablo foi um dos mais de 400 alunos inscritos nos cursos de extensão oferecidos pela UFN no ano passado na modalidade Educação à Distância. Foram 15 opções ofertadas. Em 2019, a Universidade Franciscana inova, disponibilizando também cursos de graduação e especialização EAD. Foi um longo caminho. Nós começamos a trabalhar com tecnologias educacionais na década de 90, até nós chegarmos ao UFN Digital, como nós temos hoje. Foi um longo caminho, trabalho de uma equipe, considerar uma equipe grande para trabalhar na EAD. E, finalmente, ao longo do tempo, os professores foram se preparando, nós fomos trabalhando com formação docente para que esses professores consigam trabalhar com metodologias próprias, específicas para a modalidade EAD. 25% dos professores da UFN já possuem formação para trabalhar com EAD. Quando a gente vê os conteúdos prontos, dinâmicos e interativos, nem imagina a dedicação e esforço que exigem. O professor precisa se reinventar, precisa repensar a sua prática, mas também vai trazer, vai agregar muito ao seu fazer pedagógico, tanto no ensino presencial, quanto no à distância, no digital. Então, nós pensamos em educação e não apenas em modalidades distintas, mas em agregar esse fazer para a educação, para o ensino. E esse é o caminho que a UFN busca para a educação. Os nossos cursos, mesmo sendo cursos EAD, eles também têm momentos presenciais. E os cursos presenciais hoje, dentro da nova legislação, também permite que até 40% das disciplinas sejam em EAD. Ou seja, a gente está nesse caminho de que cada vez mais elas se encontrem e que se trabalhe uma única forma de ensino que contemple essas ações presenciais e digitais. E eu acho que nós estamos muito bem situados nisso, porque quando nós estamos trabalhando em ferramentas digitais, preparando os nossos cursos para EAD, nós estamos trabalhando com o mesmo professor que trabalha também no presencial. Então, de alguma forma, nós já estamos capacitando esse professor, situando ele nesse mundo, e não vai ser difícil para esse professor trabalhar nessa forma de ensino articulada. Os professores e técnicos administrativos responsáveis pela UFN Digital se reuniram para fazer um balanço de 2018 e ajustar os planos e metodologias para 2019. As inscrições para os cursos de graduação e especialização em EAD estão abertas até fevereiro. Na graduação, são três opções, pedagogia, geografia e gestão de recursos humanos. Na especialização, os cursos ofertados são gerenciamento ambiental e ensino de humanidades. Ao longo do ano, também serão disponibilizados cursos de extensão. O Pablo, que já tem experiência como aluno da EAD, dá uma dica. Tem que ter disciplina, tem que saber se organizar, tem que saber organizar os seus horários, saber o que tu vai estudar, dar uma lida um pouco antes. E outra, não se prender só a essa plataforma. O curso EAD e os professores são mediadores de conhecimento. Eles vão te mostrar um dado, um conhecimento, mas vai de ti ou não e atrás de outros ou não. Isso vai te tornar o melhor profissional.